Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com você? E o Voltenberg de novo no pedaço. Nós vamos ter aqui uma questão falando dos tratados de limites. Voltenberg, tratados de limites, exatamente, tratados de limites. Muito bem, Voltenberg, por quê? Gente, vamos lembrar de uma coisa, né? Quando se fala de tratados de limites entre Portugal e Espanha, então nós temos uma série de confusões. Mas o primeiro foi em 1494, o famoso tratado de quê? De Tordesilhas. Isso aí ninguém esquece, né? Pegaram as terras da América e fizeram o quê? Fizeram a divisão. Então, parte dessas terras pertenciam a Portugal, antes mesmo do Brasil ser descoberto, a outra parte pertencia à Espanha. Lembram disso? Esse foi o famoso tratado de Tordesilhas, no ano de 1494. Mas vocês sabem muito bem que vai ter um período da história chamado assim, vê se você lembra disso, vai ter um período da história chamado de período da União Ibérica, do ano 1580 a 1640. Voltevega, então, nesta época, os reis de Portugal e Espanha eram o mesmo, exatamente. Então, você tinha o mesmo rei, o mesmo rei para os dois países, já que o rei de Portugal havia falecido sem deixar herdeiro no trono. Então, era o mesmo rei, o mesmo rei para os dois países. O que aconteceu, gente? Naquela ocasião, o tratado de Tordesilhas perdeu a sua validade. E aí nós, brasileiros, partindo principalmente de regiões como São Paulo, nós começamos a fazer o quê? A ocupar terras que não eram nossas. Ah, esse é o grande papel dos bandeirantes. Não podemos esquecer desses caras. Eles têm lá sua importância histórica na história do Brasil, apesar dos debates que estão gerando aí, por conta da queima, da imagem lá do Borba Gato. Então, os bandeirantes, partindo daqui de São Paulo, acabaram penetrando em territórios que originalmente não eram nossos e acabamos fundando o quê? Núcleos de povoamento. Foram surgindo núcleos de povoamento? Foram surgindo núcleos de povoamento. E nós chegamos, gente, até ir para o sul, viu? Sério, sério. Nós, por exemplo, atravessamos o território do Uruguai, que não era nosso de maneira nenhuma, e na fronteira do Uruguai nós chegamos a fundar uma colônia chamada de Sacramento. Brasileiros fundaram uma colônia, essa cidade até hoje existe, viu, gente? Aqui é a Argentina. Aqui é a Argentina. Bem de frente a Buenos Aires, nós fundamos uma colônia chamada de Sacramento. Caramba! E aí, só que tem um detalhe, né, gente? Gente, ó, em 1640, 1640, o que aconteceu? O fim da União Ibérica. Portugal voltou a ter o seu próprio rei. O fim da União Ibérica. Então, com o fim da União Ibérica, o que acontece? Os reis de Portugal e Espanha... Foto, Magui, como é que o rei de Portugal voltou a existir? Bom, a população de Portugal escolheu um cara lá, chamado Dom João de Bragança, para ser o novo rei. Então, o novo rei de Portugal, ele vai chegar para a Espanha e vai perguntar, e agora? E essas terras aqui que nossos brasileiros ocuparam, de quem são? Minhas ou suas? Eu quero a posse dessas terras. Aí, Portugal queria essas terras que não eram nossas, queria essas terras. E aí, então, começaram a surgir novos tratados de limites. Vão surgir novos tratados de limites, assinados entre quem? Entre os reis de Portugal e Espanha. Um dos primeiros, por exemplo, foi o Tratado de Lisboa. Tratado de Lisboa. Pelo Tratado de Lisboa, por exemplo, essa colônia de Sacramento, lá na fronteira com a Argentina, pelo Tratado de Lisboa, Tratado de Lisboa, então, essa colônia, pelo Tratado de Lisboa, passou a ser reconhecida como sendo nossa. Caramba, Portugal, então, ganhou. Ganhou. Mas aí, gente, nós vamos ter o quê? Muita briga com os argentinos do Buenos Aires. Nós teremos brigas aqui entre brasileiros e argentinos. O que aconteceu? Esse Tratado de Lisboa vai ser anulado e substituído pelo Tratado de Madri, já no ano de 1750. Tratado de Madri. Então, pelo Tratado de Madri, o que aconteceu? Então, a região de Sacramento, a região de Sacramento, aquela colônia fundada lá dentro do Uruguai, volta a ser da Espanha. Volta a ser da Espanha. Sacramento volta a ser da Espanha. O que aconteceu? Em compensação, olha o que foi que a Espanha fez. A Espanha reconheceu esse território vastíssimo aqui como sendo nosso. Está caramba. Então, pelo Tratado de Madri, nós devolvemos Sacramento para os espanhóis e, em troca, a Espanha nos deu esse território vastíssimo aqui, exatamente. Que é quase o mapa de hoje. Exatamente, quase o mapa de hoje. Com exceção do Acre e de um pedacinho do Mato Grosso, ali que nós tomamos da Guerra do Paraguai. O Acre do Brasil comprou da Bolívia. Certo? Beleza? Só que aí, gente, acontece uma confusão aqui, aqui na fronteira, aqui nós temos uma confusão. Por quê? Aqui nesta área, nós temos índios, índios catequizados por jesuítas espanhóis. Índios catequizados. Esta região é conhecida como a região de sete povos das missões. Sete povos das missões. Índios catequizados. Certo? E aí, o que vai acontecer? Vamos ter uma guerra aqui. A chamada das Guerras Guaranínicas. O que faz com que esse tratado seja anulado e substituído pelo tratado de Elpardo. Tratado de Elpardo. Aí voltou o que? Voltou o céu de Lisboa. Voltamos praticamente ao tratado de Lisboa. Novas brigas entre brasileiros e argentinos. Anulam o tratado de Elpardo. Aí faz tudo o quê? O do santo e o defonso. Já com Dona Maria Louca. Dona Maria Louca. E pelo tratado de Santo e Defonso, Portugal nem queria esta área, nem essa. A região do sacramento. E aí Dona Maria Louca diz, não quero região que dá confusão. Só que Dona Maria é afastada justamente por questões de loucura. Quem assume? O filho dela, Dom João. Aí vem o tratado de quê? Aí vem um novo tratado chamado Tratado de Badajoz. Tratado de Badajoz. Tratado de Badajoz. Já no ano de 1801. Pelo Tratado de Badajoz, voltamos voltamos aos limites. Vamos botar assim? Voltamos aos limites do Tratado de Madri. Veja que confusão da peste. Voltamos aos limites do Tratado de Madri. Ô, Votamegui, e aí? Então, o Brasil acabou ganhando essa configuração praticamente pelo Tratado de Madri. É o tema da questão. Vamos lá resolver? Então, observe. Assinale a opção que relaciona corretamente o movimento de expansão a um dos tratados. A expansão da fronteira norte impulsionada pela escoberta de ouro foi consolidada pelo Tratado de Utrecht. Gente, o Tratado de Utrecht é na fronteira com a Guiana francesa. Na fronteira com a Guiana francesa. Então, não tem a ver com ouro, Votamegui, não tem a ver com ouro. Isso aqui é a fronteira do Brasil com a chamada Guiana francesa. Nós até ganhamos um pedacinho de terra, fizemos um acordo com a França e ganhamos estendendo um pouquinho os limites do território brasileiro para dentro até do território originalmente que era francês. Letra B. A região missionária do Sul constituiu um caso à parte só resolvido a favor de Portugal com a extinção da Companhia de Jesus. De maneira nenhuma. A Companhia de Jesus só vai ser extinta lá na época do Marquês de Pombal. Então, vou ter bem. Não tem nada a ver com os tratados? Não tem nada a ver com os tratados. Letra C. O Tratado de Madrid revogou de Tordesilhas e deu ao território brasileiro a conformação semelhante semelhante não quer dizer igual. ao mapa de hoje. Exatamente. Essa é a resposta. Mas vamos ver a letra D. O Tratado de Elpardo garantiu a Portugal o controle de 17 povos. Pelo que o Tratado de Elpardo é bom que se diga Portugal volta a ter o controle sobre Lisboa. Então, está errado. Está errado. Letra E. Pelo Tratado de Santo Ildefonso e Vadajoz consolida o domínio português no Sul passando a incluir a região platina. Não, gente. O de Santo Ildefonso é de Dona Maria Louca. Maria Primeira Louca ela não quer nem esse nem esse território. Então, a resposta está no Tratado de Madrid que deu praticamente a configuração atual do mapa brasileiro. Certo? Com exceção do quê? Do Acre comprado da Bolívia e de um pedaço do Mato Grosso que vai ser tomado lá do Paraguai no final daquela guerra do Paraguai. Beleza? Deu para entender? Fiquem com Deus e até a próxima, senhores. Tchau. Mato Grosso Mato Grosso Mato Grosso Mato Grosso